apitou ai? apitou aqui vamos ver o que que é e ai no meio das pedras aqui com certeza não é uma latrinha porque parece que não cabe não se for uma latrinha aqui é sacanagem no meio de uma brecha dessa aqui se não estou sem ferramenta aqui eu vou vou buscar aquele gafo lá em baixo pra mim dar uma escavada ou pode ser isso aqui olha não passa aqui pra ver caramba agora passa aqui pra ver como era isso aqui mesmo apitou mais não não isso aqui ó da nem pra entender o que que é mas é metal é ferro a porca já sei o que é a porca do parafuso é um parafuso de um carro da roda de um carro a porcazinha ó ó como é é isso ai acabou que passou olha ai mas nem que já acha aquilo ali por aqui não sei captur tá pra cá opa menino uma moeda 50 centavos ó já achei várias moedas de 50 centavos com esse aparelho e todas elas estão assim ó intacta parece que elas não se acabam não e tem mais vou botar essa aqui mais outro negócio apitando aqui será que é mais dinheiro cara aqui é pedra ó apitando meio as pedras aqui caraca um anel e tem um negocinho cara ó douradinho velho olha caramba caramba um anel negocinho douradinho um parafuso um parafuso umas coisinhas de metal aqui parece que foi alguém que escondeu brinco brincos é como se fosse uma mini botija velho tá aqui ó a moeda tá aqui foi achada no mesmo local um broche parece um broche e aqui esse negócio ainda continua douradinho interessante que tá dourado isso aqui é chumbo 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 é mesmo até pesado interessante interessante ó ó outro um cordão cara olha ó porque tá sujo ó mas isso aqui é de metal também ó outra coisa aqui de metal eu tô nunca consegui detectando é não dá pra identificar o que que é olha outra moeda outra moeda macho isso aqui isso aqui é uma botija é uma mini ó um negócio de metal aqui ó pareceu ser um relógio eu 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 acho que é uma mini botija eu vou pegar uma faquinha que tá lá embaixo e o garfo vou dar uma pausa aqui e já volto voltando aqui já peguei aqui isso aqui a gente já achou foi um detector né que foi esse garfo e essa faquinha vou dar uma escavacada aqui pra ver o que mais que que tem por aqui escondido a regulagem aqui pra pegar qualquer coisa sensibilidade no máximo no máximo sensibilidade e discriminação no mínimo aqui pronto passa aí pra ver aí tem também vamos logo pra cá era aqui né era que tava o cavalo olha uma moeda uma moeda duas moedas duas caraca como é que pode mano uma de cinco e outra de vinte e cinco tá bem acabadinho vou pegar o flash aqui três moedas três moedas caramba rapaz uma pecinha macho eu acho que esses lugares assim onde tá tendo muitos metalzinhos é lugares onde a água a água trazia mesmo pô é bom saber que a gente pega experiência tipo esses buraquinhos assim ó lugares assim onde a água juntava porque ali eu fiquei até curioso como que pode até falei que era uma mini botija de tantas coisas que a gente achou ó um anel ó hi hi passa de novo pra ver tem mais nós tem que ir naquela cachoeira lá ó ó um real um real ó ó um vinte e cinco outro real outra moedinha de vinte e cinco eita menino que aqui tem coisa tem mais ainda ó o carro passando ali ali é a faca que apitou caraca e eu cheguei até sem fé aqui né cordão ó cordãozinho então eu entendi aquele tanto de coisa que a gente achou ali era era coisa que a água acumula mesmo mas uma experiência que o cara pega né tipo ó tem um bichinho aqui ó ó olha ali galera moeda de dez centavos outra moeda outra caramba mano fala de novo aí vai acabou tem mais um bichinho aqui nós tava perdendo ainda tempo a curar a catar naquelas latrinhas achando só latrinhas de cerveja já tem que postar ela papai é dentro da realidade né hum tem que tirar esses aqui de perto tá muito perto pode ser eles que estejam apitando fazendo o bicho apitar então aqui eu vou botar junto com os outros é eu achando que nós tínhamos achado uma botija ó hehehe tá aqui ó uma moeda ó ó moedazinha de dez centavos parece ser cinco centavos não dá pra entender não ó vou botar aqui vou botar aqui junto com as outras ó tanto de coisa já ó nós já encontramos e aqui tem mais um negócio apitando aqui né onde é onde é vou colocar aqui assim vou colocar direto as folhas vai passar aí pra ver mais de um objeto aqui na pita deixa eu pegar mais de um ponto achei um negocinho aqui ó eita ó uma largadorzão ó não é uma largador daqui? é é uma largadorzão roqueiro vou botar pra cá ó veio aí de novo ó o cara saiu só com a orelha só o só o buraco tem um bicho pra cá ó ó moeda de dez centavos vou botar aqui junto com a largador agora eu entendi mas porque que tem essas coisinhas acumuladas assim tipo um uma correnteza de água onde a água tipo circula traz as coisas sei lá outra moeda ó vinte e cinco centavos isso aqui eu vou limpar tudinho com ácido solução de bateria ó acabou aí vou por aqui vou tentar tirar essa pedra daqui essa logo daqui ó outra moeda eita que essa tá danificada opa achei aqui ó moeda de cinco centavos passei de novo pra ver é apitou opa não é porque tava encostando no chão aí assim é sensível e as vezes buzina buzina ó a pita porque detecta ela rapaz é isso aqui ó ó ó isso aqui que tá atrapalhando nós é pesado lixar ele aqui no chão pra ver ferro ferro é ferro sim é é e aí o que sabe as que tem folha nós não olhamos ainda não né opa outro anel cara olha passa de novo pra ver se tem mais o cara perdeu o anel o cara perdeu o anel ó e nós achemos é mais aqueles que tem um negocinho que gira assim e tem mais outro negócio ó ó e era o anel do cara mesmo que era largão dedo de mulher mais fininho e aí e ó moeda de vinte e cinco centavos e tem mais não era ali tinha pitado né é perdendo tempo pra curar e tem o chão não prega não opa caraca isso aqui é douradinho olha ó e tem mais interessante é uma anel pode ser foliado a outra né tá aí assim né cho Opa, dez centavos Vou botar aqui Junto com essas outras coisas Mesmo, tem mais aí? Sim Rapaz Opa Nelzinho dourado Douradinho Tem mais o nome de um cara Guia Guia com N final Pronto, estou lendo lá do final É Deus Minguia Deus Minguia Amém Ó o nomezinho Deus Minguia Viu só? Interessante, cara Olha E ali tem um monte de coisa mais Que nós já achamos Vamos botar aí Pra ver E tem mais O aparelho não para de apitar Como é que pode? Isso deve ser assim ao longo dos anos, né? Deve fazer muito tempo assim Antes de nós nascer Aqui já era um ponto assim de Pessoazinha Tomar banho, né? Pontinho turístico Eu lembro o negócio lá do final Guia Tô no nome do cara Guia Que eu pensei que era Guia Mas era Deus Minguia Tá cheio de metal aí Aqui, ó Ó 50 centavos Eita menino, ó Vai Fazer o meu Opa Pra cá Tá aqui, ó 10 É, parece 10 centavos Menino é antigão Opa Era o garfo Tanto anel Já, mano A gente tem que fazer uma análise nesses anel aí Pra ver Material que é ele Ó Aqui, ó Aqui, ó Mais outro real, ó Show, ó Caraca, ó Faz esse negócio pra ver Aqui Meu curioso com uma pedra Opa Moeda Moeda Aqui Era o garfo Aqui, ó Moeda dessa É, parece ser 5 centavos Bem danificada Passa de novo Aí pra ver Por aqui Tá aqui, ó 25 centavos Cheio de ferrugem Oxe A temperatura está muito alta Para continuar a gravação Aguarde o telefone industrial Antes de retornar Pronto Continuando a filmagem aqui Tive que trocar de aparelho Meu estava esquentando demais Negócio brilhando ali É vidro O cara passa ali Fica sem entender nada Que louco Estou cavando Pensa que é caçador Opa, um real Né? 25 Ou não? É não, é 25 Eu não estou nem conhecendo 25 centavos Bem danificadinho Investe mais Não, né? Vende mais, viu? Estou ficando aí com preguiça Opa Opa, menino Real Olha eu com preguiça Realzinho Olha, cara Caramba Rapaz Rapaz Passa de novo Era para liberar Tem outro buraco ali Que nós não vimos ainda não Aquele lá Vou pegar aqui as coisas Que nós achamos aqui Bota ali junto com as outras Cadê as outras? Está aqui Tem um molhinho aqui Ou tem outro molhinho para ali Tira aí Tira aí A pita eu já me animei Tem alguma coisa E é fácil cavar Nesse canto é assim Gosto de latrinha Tchau Opa Uma moeda bem danificada De 10 centavos Vou botar aqui Mais outra Opa Eita, menino Caramba Uma moeda de mil Mil cruzeiros Outro de 10 centavos Rapaz Mais outro Caramba, mano De 50 centavos Caraca E isso aqui Não, não Precisa ir na moeda Parece ferro Parece prego Outra moeda Outra, cadê É mesmo, mocha Rapaz Está achado A gente de dinheiro Show, mano Essa moeda de mil Cruzeiro Tinha aí Antigo Esse ponto Turístico E tem mais O vídeo Vai ser grande Demais Para me preparar Tem que assistir Toda Postar no começo Algumas Lá Tinha sendo achado É Olha, outra Aqui Olha, outra Aqui Olha Outra moeda Vou pôr ela aqui Junto com as outras O que é isso? Deixa eu ver aqui Ainda nem me sabe O que é Um objetozinho Depois eu vou Pesquisar O que é Um troço branco Aqui Por essa Estranho Aqui, ó Está ali Achei também Opa Outro realzinho Ó Passa meu Vai pra ver Aqui Outra moeda Ó Dez centavos Interessante Que aqui Outra moeda Nesse ponto Aqui só está Tendo moedas E algumas Joiazinhas, né É porque Nós viemos No ponto certo Que é um ponto Que era turístico E ainda é Negócio brilhando Ali O que Vidro Um ponto Turístico Onde Dá muita gente Nos banhos, né Com anos e anos Aí as pessoas vão perdendo as coisas Outra moeda Só Vinte e cinco centavos E tem mais O bicho não para de apitar Menino Opa Aqui, ó Cinquenta centavos Essas de cinquenta centavos Elas não Não se danificam Não, mocha Eu ainda não achei Nenhuma que esteja Danificada Todas que eu já encontrei Elas são Intactas Aí, ó Uma moedinha De De quanto, hein Tá bem grudada Aí, ó A bicha parece que foi colada com cimento Caraca Falta de uma ferramenta Mas, eita Já Sai, né Batei que eu quero aqui Vamos amassar ela Batei só na corrente Tá quase saindo Não sei por que ela tá tão colada assim Como é que tu pode, macho A moeda tá enganchada desse jeito Parece um negócio Soldado, hein Pronto Que moeda que é essa? Cinquenta centavos dos finos É mesmo, ó Cinquenta centavos dos finos Pronto, tá aqui Por as outras que nós temos aqui Tá aí, ó Um real, né Uhum Mais um real, ó Ora Caramba, achamos já um monte de moeda de um real Vou botar aqui junto com essa aqui Outra moeda De vinte e cinco, né Uhum Vou botar aqui Anel? Caraca, macho Nelzão aí Pode ser a pista de ferro ali Opa Moeda de quanto? Cinquenta centavos, mano De novo De novo não Mais uma Opa Mais outra Caraca, Gustavo Vamos chegar com dinheiro em casa, hein Opa Chumbo, né É chumbo, que é bem pesado Olha aí, galera Borboleta A câmera não foca ela É Desse coridão, viu Bicho Bota essas coisas aqui já junto com aquelas outras Cadê? Tem um pouquinho aqui Aqui foi onde nós achamos mais Aí tem outro pouquinho pra cá Cadê? Tá aqui Não sei se eu já peguei as que tinham pra cá Acho que já, né Tá aqui, eu peguei Foi nada Vou botar tudo junto aí Catar aí um bocado aí Vou botar tudo junto com aquelas lá, né Uhum Tem uns anelzinhos bonitinhos aí, hein Tá ok Caramba, voltando de coisa já, mano Opa 25 centavos Caraca, um cordão Um ou dois É dois, né Dois Dois, né E tem mais, ó E tem um bem douradinho, mano É Bom, nós já botando essas coisas no Junto lá, né É, junto com os outros Botar tudo na sacola logo, sei lá Ou pelo menos botar junto Tá ali lá, sacola tá ali Ou não é ali É ali mesmo, né Não sei mais onde é que nós estamos Aí, galera Tanto de coisa aqui que encontramos Moedas Joias Anéis aí, ó Chave Fora as outras coisas que a gente jogou fora, né Tipo latrinho Pedaço de ferro Coisa que Não tem muita relevância Pra nem ver a hora passar, hein É, passou rápido É, vamos oferecer É como se nós tivéssemos achado uma botija Estante coisa aí Uma botija só que Espalhada Quase um quilo de Coisa Que a chave da minha moto Coisa do detector Já levanta pra ali, né Sacola é boa que é branca Que dá fácil É fácil de achar Era aqui que nós estava Então, né Só pra finalizar aqui A nossa caçada de hoje Olha só Tanto de coisa que a gente encontrou Esses cordões aqui, ó Pulseiras Algumas joias aqui Tem uns Anéis aqui Alguns metais Tem celular também, ó Que é um rádio antigo E um monte de moedas Chave Brinco ali É isso aí, olha só Gustavo tá ali tentando desenhar outro cordãozinho Tipo esse aqui, só que mais fino Resumindo aí, ó Em moedas encontramos 15 reais Só que tem 11 reais aqui, né E juntando com essas outras aqui Dá 15 reais em moedas E mais essa quantidade de anéis aqui, né E esses colares aqui, ó Viu só? Show E esse celular aqui